A Comissão Especial para Acompanhar e Fiscalizar a Obra de Ampliação do Prédio da Câmara de Vereadores de Santa Maria visitou a construção inacabada nesta quarta-feira, dia 29 de novembro. Durante a visita, os vereadores Daniel Diniz, Juliano Soares, o Juba e Marion Mortari tiveram a companhia do parlamentar Valdir Oliveira, do técnico em segurança do trabalho e assessor do vereador Juba, Juliano Real, além de outros servidores. Os parlamentares percorreram apenas pelo primeiro e segundo andares do prédio, já que o profissional de segurança do trabalho julgou inseguro o prosseguimento da visita pelos demais andares. Por isso, os vereadores não foram ao terceiro e nem ao quarto andar da obra. O objetivo hoje da visita aqui na obra foi para identificar todas as informações que a gente recebeu até o momento em relação à obra. E estamos preocupados com o que visualizamos, com o que identificamos e a situação no primeiro pavimento aqui, que é o térreo, e no segundo pavimento é gravíssima. Então, a comissão está no caminho certo de fazer um trabalho para dar transparência total para a sociedade santamarese em relação à construção e ampliação do novo prédio da Câmara de Vereadores. A comissão tem 60 dias para concluir os trabalhos, podendo prorrogar o período por mais 30 dias. E as próximas ações já estão programadas. Nós vamos solicitar, já está agendada uma reunião com o controlador-geral do município, que é o secretário Alexandre Lima. E também vamos procurar, o mais breve possível, uma reunião com os servidores que faziam parte do controle interno e também participaram do processo solicitatório, servidores aqui da Câmara de Vereadores. E, posterior, também uma reunião no Ministério Público de Contas e também no Tribunal de Contas. Na manhã desta quarta-feira, 29, o Poder Legislativo assinou o contrato de prestação de serviços para a criação de projeto de recuperação da obra, com a empresa RQP Engenharia, vencedora da licitação. A ordem de serviços também foi assinada, na oportunidade. A empresa tem 45 dias para executar o contrato e vai receber R$ 46.238,00 para realizar a criação do projeto e fiscalizar a execução do objeto contratado.